A opção da contramão, ela é massa, vai! Te procurei pela casa Vem de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu corpo Faltou teu toque no meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Outra Outra Outra